O que é aquilo? É um coelho O que é aquilo? É um coelho O que é aquilo? Um coelho, pai Coelho Quantas vezes você vai me perguntar isso? Não sabe mais o que é um coelho? Chatice Por favor Leia pra mim Em voz alta Hoje Eu e meu filho Caçula Que acabou de completar três anos Passamos o dia todos juntos Brincando num jardim Ele perguntou trinta e uma vezes O que era aquilo? E eu respondi trinta e uma vezes Que aquilo era Um coelho O abracei todas as vezes Que repetiu a pergunta Vez após vez Sem ficar bravo Apenas sentindo um carinho enorme Pelo meu inocente garoto Que começou a descobrir o mundo Certo e peguei O que era isso? Deu Apenas sentindo um carinho enorme E aí E Música Amém. Amém.